a gente não tem como sair da barra do tijuca amarela a gente tava na amarela não tinha como passar agora pela zona sul também não sabemos o que tem lá na frente só sabemos que tá tudo parado tá vendo gente porque a gente tava parado porque ninguém tá indo na verdade mandaram uma piadinha aqui pra mim que eu estou ilhada sentindo a união da ilha não era essa ilha que eu queria brasil não era essa forma de ilhada que queria queria estar ilhada lá na minha escola ó pra isso mas a gente tá indo que a gente é guerreiro que a gente é ó ó gente que perigo tem um monte de carro coisado gente é pra isso realmente não tem como sair daqui hoje em dia são as pessoas descendo do ônibus para passar a pé não sei por onde gente tentamos de todas as maneiras chegar no ensaio da minha querida união da ilha e eu só quero dizer que a culpa foi do júnior porque toda semana eu vou e nada acontece aí hoje ele veio aconteceu isso gente tô rindo mas eu tô arrasada vou fazer mais de perto porque não vou mostrar minha produção porque eu vou usar essa roupa amanhã inclusive eu vou tampar a maquiagem também porque eu vou usar a mesma maquiagem amanhã eu vou tampar a maquiagem também porque eu vou usar a mesma maquiagem amanhã só isso que eu tenho pra dizer tô chateada gente mas Deus sabe que eu vou usar a mesma maquiagem